Olá amigos da empresa, estou de volta e hoje explicando e falando sobre a lista de produtos, de medicamentos, perfumaria, oficinais para você abrir a sua farmácia, para você fazer o seu primeiro pedido. Como que funciona? Eu envio a lista via email e via zap para todo o Brasil, tá bom? Vale lembrar que a lista serve para todo o Brasil. Na descrição abaixo tem o meu contato. Entra aí, entra em contato e consulte o valor, porque eu tenho certeza que essa lista vai ser de grande utilidade para você aí, que vai abrir a sua tragaria. Como que funciona? Você vai receber a lista de éticos mais vendidos, você vai receber a lista de éticos geral, você vai receber a lista de medicamentos genéricos e similares geral, você vai receber a lista também de genéricos e similares mais vendidos, você vai receber os 250 mais vendidos, você vai receber os 150 mais vendidos. Neste caso aqui dos medicamentos, você vai ter então três opções, você pode usar a lista éticos mais vendidos e éticos geral. Vale lembrar que os éticos geral, estou me referindo aos éticos de maior giro, tá bom? E você vai receber também aqui a lista de éticos mais vendidos, você pode optar por esta ou esta. Você também vai receber a lista aqui de similares genéricos geral e similares genéricos mais vendidos, você pode optar ou esta ou esta, tá bom? Você vai receber também essa lista, os 250 medicamentos mais vendidos. Nesta lista, os 250 mais vendidos estão concentrados genéricos e similares. Neste caso então, você não precisa de usar esta daqui, essas listas aqui, tá bom? Porque neste caso, você vai utilizar essa lista caso você aí pretende abrir uma farmácia bem pequena, aí você pode começar por esta aqui, tá bom? Ou então, se você vai abrir uma farmácia também de médio porte e você quer começar com mais cautela, você então pode seguir por esta daqui, tá bom? Só filé. Essa lista, os 150 medicamentos mais vendidos, o que eu sugiro para você? Você que está começando agora, que não conhece indicações aí de medicamentos, você pode utilizar essa lista para você aprender. Primeiro você aprende esses medicamentos, olha aqui, os 150 mais vendidos e depois você vai aprendendo os outros, tá bom? Você vai receber também, olha só, perfumaria mais vendida, você vai receber também, olha só, oficinais mais vendidos, você vai receber lista de alimentos, bazar, você vai receber lista antibióticos, antibióticos geral, a lista de controlados mais vendidos, você vai receber lista aqui de pomadas, pomadas, você vai receber lista de colírios, colírios éticos, similares e genéricos aqui todos juntos, você vai receber também aqui nesta folha, onde eu falo um pouco sobre gôndolas, tá bom? Você vai receber sobre o formato, como você deve guardar aí, como você vai colocar as gôndolas, você vai receber também aqui, você vai receber o valor aproximado também, aqui nesta lista aqui, você vai receber o valor aproximado para você abrir a sua farmácia de pequeno, de médio e de grande porte, tá bom? Bem detalhado, bem detalhado mesmo. Você vai receber lista também das principais distribuidoras, nossa, que maravilha! E você vai receber também a lista também aí de genéricos aí e similares aí de uso contínuo, que é para você aí fazer aí aquela promoção, tá bom? Envio via Emaio e via Zap para todo o Brasil na descrição abaixo, tem meu contato, tá bom? Tem meu contato, tenho certeza aí que vai ser de grande utilidade. Por exemplo, Cataflan é um medicamento ético, no caso você vai trabalhar com menos quantidade, tem aqui na lista, tá bom? Então, o genérico dele ou similar, você já pode trabalhar com maior quantidade. Aqui tem na minha lista também a quantidade. Vale lembrar que na lista já vem com a quantidade certa para você comprar. Aí se você quiser alterar, reduzir um pouco, aumentar, fica a seu critério, mas já vem com a quantidade, com a quantidade certa. Por exemplo aqui, este medicamento aqui, Novolgina, no caso, você vai comprar menos quantidade. Mesmo que seja um medicamento de giro, mas é um medicamento ético, então você não precisa trabalhar aí com 30 unidades no lugar, tá bom? Já aí o similar ou genérico, você pode trabalhar até com 30 unidades no lugar aí ou até mais, tá bom? Então, vale lembrar que eu tenho a lista e eu envio via Emaio e via Zap. Ah, esta lista aqui de medicamentos de uso contínuo, para que serve? Para você fazer a promoção, por exemplo, Capitopril, medicamento aí de uso contínuo, você faz aquela promoção, tá bom? Na descrição abaixo aqui eu tenho meu contato, envio para todo o Brasil, tá bom? Lista de medicamentos atualizados, muito, muito obrigado mesmo. Vale lembrar também que eu tenho a consultoria para você abrir a sua farmácia, consultoria presencial e tenho a consultoria via Ebicam. Vai aparecer um vídeo aqui agora onde eu explico melhor sobre a consultoria. Desde já, muito obrigado a todos e muito sucesso mesmo, sucesso para todos vocês, sucesso gente!